Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre Elino Julião, vida e morte desse grande nome da música brasileira. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Elino Julião nasceu no dia 13 de novembro de 1936 no quente sertão do Ceridó, na cidade de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte. Filho de Sebastião Pequeno, tocador de cavaquinho e concertina, ele foi um menino batucador da água junto ao seu estimadíssimo jumentinho moleque no sítio topo. Desde menino, Elino cantarolava batendo numa lata as modinhas que aprendia na festa de Santa Ana em Caicó, no Rio Grande do Norte. Na casa grande da fazenda onde se reuniam os moradores da redondeza, Elino Julião fazia a alegria da rapaziada. Ele costumava sair da fazenda descalço e a pé, rompendo 18 quilômetros de Caatinga para bater a famosa peladinha em frente à igreja de Santa Ana, na cidade de Caicó, e articular-se claro para cantar na sede de Caicó Esporte Clube, no domingo à tarde. Aos 12 anos de idade, ele saiu do Ceridó e foi para Natal escondido, no caminhão de Arthur Dias. Ele era comerciante local. Na capital, ele foi morar com uma tia nas quintas. Imediatamente procurou espaço para sua música. Ele encontrou espaço no programa Domingo Alegre. Ele conseguiu espaço e reconhecimento cantando músicas de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e outros. Ele também frequentou o animado forró da Coreia, onde hoje é o estádio Machadão. Forró esse que inspirou a compor um dos seus grandes sucessos, o forró da Coreia. Durante sua brilhante carreira, o forrózeiro Elino Julião se consagrou como um ritmista do São João. Entretanto, o que se pode perceber na sua vasta discografia é que Elino foi um artista de múltiplas faces. Um cantor plural que soube passear por diferentes estilos e ritmos. Sendo intérprete de muitas letritas e também apresenta suas próprias composições. O tema preferido é mesmo o São João. Mas também destacam-se as composições sobre as mulheres, o amor e o seu saudoso seridó. Artista plural que levou o canto do seridó para o Brasil. Foram mais de 400 composições, 48 LPs e 9 CDs em 43 anos de carreira. Para sua terra, ele regressou em 1997 com o mesmo entusiasmo com que foi. Em Natal, o mestre da música nordestina fez sua eterna morada em 2006. Falecendo em 20 de maio após sofrer um aneurisma cerebral aos 69 anos. Mas você conhece alguma música do repertório de Elino Julião? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.